Acho que é o seu dia de sorte. O Max aqui vai cuidar do seu treinamento. Não acredito que chegamos a esse ponto. A vida por aqui é imprevisível. Ou é? Ah, vai precisar de botinas para proteger os pés. E você nem trouxe chapéu. Toma. Ah, não, não, não. Isso vai ser divertido. Bora. Ai, não, não, não. Por que vinho? Eu sempre fui boa em contar a história de um vinho, hein? Contar sobre os lugares para onde ele te leva. Quando o assunto é trabalho árduo, tem gente que arregaça as mangas, tem gente que torce o nariz e tem gente que não faz nada. Você gosta mesmo dessas excitações inspiradoras, né? E como estão as coisas com a garota? Ela tem gana, isso eu tenho que admitir. Ah, é... A água tá bem boa, entra aí. Você é o quê? Um frangote? Tá me desafiando. Você vai contar pra Lola? Eu nunca vou contar pra ninguém. O que você sabe de honestidade, né? Isso não é nada fácil pra mim. Ele partiu seu coração e você apertou o botão de pausa no amor. Mas tem que dar play.